Hey pessoal, sejam bem-vindos a Danganronpa V3 Killing Harmony O jogo onde nós matamos a esperança de todos E também o jogo onde a máquina é a coisa mais fofa do mundo Bom, no episódio passado nós entramos em uma máquina de computador Que nos transportava para um outro mundo, que seria esse daqui E agora nesse episódio Nós vamos... Descobriram alguma coisa comigo É o mapa do lugar Mas é, meu Deus, a máquina é muito fofa, eu não consigo, cara Olha só, aquele ali é o mapa que eu preparei para vocês Estudem ele, vocês vão conhecer o mundo virtual como a Tsumugi conhece a parte de trás do pescoço dela Hã? Why? Hã? O que tem a parte de trás do meu pescoço? Como você sabia que era uma parte sensível? Hã? Então, a parte de trás do seu pescoço é sensível, hã? Como é que você está interessado nisso? Rolou um ciúme aí! Ok, ó, você disse a parte de trás do seu pescoço, tipo, essa aqui Vamos esquecer essa história da parte de trás do meu pescoço, ok? Não coloca ela na internet Se isso se espalhar, as pessoas vão começar a tentar brincar comigo durante as sessões de foto Ah, tá legal Não é como se tivéssemos internet aqui para espalhar isso, mas... Ok, mil Eu só tenho que ver esse mapa aqui, não é? Tem dois mapas aqui Um é maior e o outro é menor Deixa eu olhar esse daqui Da carta Parece uma carta Esse mapa tem mansão escrito nele Deve ser onde a gente está Esse é o mapa da mansão Que é o prédio que nós estamos agora mesmo Ha, eu sabia Essa área é o saguão principal E a sala que tem o telefone fica ali no salão E o refeitório, a cozinha e o banheiro também ficam aqui no primeiro andar Não tem segundo andar, mas... Eu estou vendo uma área que é o... Terraço Calma, não tem segundo andar, mas tem terraço Ok Então tem um terraço, hã? Eu acho que é melhor nós darmos uma olhada lá Vamos checar, pessoal É, boa ideia Tem um monte de janela aqui Mas antes de irmos lá, eu deveria dar uma olhada no mapa grande também Ok Parece um mapa do mundo virtual inteiro Ah, parece pequeno também Olha só aqui, cabeças de merda É bom vocês se lembrarem desse mapa Porque é tudo que tem aqui nesse mundo, tá legal? Parece bem grande Ele continua até depois do rio Como assim parece grande? E conta essa elipse aqui É pra mostrar que continua Ah, eu conto pra vocês o que aquela placa significa depois Vocês vão entender quando forem pra lá Tá bom Mas... O que será que ela quer dizer com isso? Ah, pera Tem um outro prédio ali É, ali é uma capela É onde tava uma bagunça que eu tive que resolver Tinha muita coisa, hã? Quer dizer, tinha muita coisa, não é? Ah, talvez o segredo do mundo lá fora esteja escondido lá Oh, eu acabei de notar Tem uma linha preta desenhada em volta do mapa O que que significa isso? Ah, que bom que você percebeu É claro que ela significa alguma coisa Essa linha preta representa a parede Uma parede? Hã? Pera, isso é Ataque a um Titan? Nossa, não Então, é O mundo virtual Ele é cercado por uma parede enorme Cercado por uma parede? Então nós estamos presos até aqui no mundo virtual? Não, vocês não estão presos aqui Depois dessa parede Tem o fim do mundo Literalmente Passando por essa parede Não existe mais nada Tudo acaba ali Entendi, então Essa parede é o fim do mundo Falando nisso, Mio Você preparou esse mapa você mesma E não foi o Monocuma, não é? Ah, sim Foi eu que preparei o mapa O que que tem? Não é nada Eu só queria saber O que? Alguma coisa de errado com a resposta que a Mio deu Errei Você achou? Nós deveríamos focar em algo mais importante agora Onde diabos está o segredo do mundo lá fora aqui? Mas isso vai ser bem difícil de encontrar Já que não temos nenhuma pista do que pode ser É verdade Eu não faço ideia do que a gente pode achar que é a pista Para onde você pensa que vai? Hã? Eu ia investigar sozinho Tem um monte de coisa interessante que eu quero dar uma olhada É, até parece que eu vou deixar você sair e fazer o que quiser O que eu quiser? Não sei Ih, desde quando eu tenho que pedir permissão para você, Kaito? Eu sou livre para fazer o que eu bem entender E eu vou o que vocês queiram ou não Bem, vai ser uma pena se alguém vier me seguindo, então... Vou te seguir para ficar de olho em você Allow Gonta Gonta não entende o que está acontecendo Gonta não saber como pode ajudar Mas Gonta vai observar, Coquite Para que não faça nada de estranho Gonta, você é tão carinhoso Mas eu sabia que você ia dizer isso Mesmo ser sua força física ridícula Desde que você continue corajosa e descuidado assim Você vai ser um tremendo guarda-costas Ah, guarda-costas Ah, com você ao meu lado Eu sei que eu estarei segura de qualquer armadilha Ok, então vamos Ei, espera, Coquite Está tudo bem Deixe isso com Gonta Gonta ficar de olho no Coquite O que? Guarda-costas? Ou Gonta? Parece que ele planejou tudo isso já Ora Ele realmente sabe manipular as pessoas Ei, tanto faz Vamos checar o andar de cima Ou melhor, o terraço Tá legal? Então sigam-me Se vocês quiserem dar uma olhada na minha calcinha E por debaixo da minha saia Vocês vão ter que vir logo Nem deu pra ver Você teleportou Esse jogo Eu vou te contar Péssima Mas talvez dê tempo de eu Encontrá-lo no mesmo caminho Meu, volta aqui Ah, droga Ah, é aqui Caramba Meu Não Ok Neve Tem neve aqui Uau, Switch Bem perceptível da sua parte Você deve ser mesmo Super colegiado Detetive Uou Olha pra neve Olha, McRoll É neve Olha, neve Você é um cachorro Está frio aqui Nossos avatórios também sentem frio Aham Não é ótimo Não é apenas frio Mas você também pode sentir dor E prazer também Ah Na verdade Você pode parar de usar Já os seus anticoncepcionais Aqui Ah Hey Ah Tente ficar quieta Por favor Eu sinto que quanto mais você fala Menos eu gosto de você Ah That's right E que tal começarmos a explorar o terraço E parar de falar sobre remédios Para evitar filhos Ah Ok Vamos fazer isso Ah Aqui Isso parece um armazém Oh Eu não esperava que desse pra abrir Não tava brilhando Tá legal Pera Eu pulei uma de fala, né Agora que eu percebi Droga Eu tava apertando O bola Pra poder andar rápido E eu aceleroi o texto Ah Eu não tô vendo nada de perigoso aqui Que possa ser usado como uma arma E além disso Isso é só um simulador Não é? Nós não podemos morrer De verdade, né? Eu acho que não Talvez Por causa de todas as armas Que foram deletadas Essa estante esteja vazia A única coisa que está aqui É essa caixa Vazia e Um carpete Ah Parece seguro Ok Parece seguro E aí Agora esse binóculo aqui Um Binóculo Montado Sei lá Em pé Cara Você parece ter muitas experiências Com binóculos Você Tem um ótimo Ai meu Deus do céu É uma piada Que eu não sei fazer Em tradução em português Mas Eu tenho muita experiência Com binóculos O que isso quer dizer? Eu não sei mais Agora eu posso ver Bem mais de longe Com os binóculos Digo Dã Eles são binóculos Esse é um narrador Pra vocês Se você lê Para olhar por aí Dê uma boa Olhada em tudo Ok Narrador Pode deixar comigo Quando o esquema Aliás Quando o assunto Tem olhar para tudo Eu sou muito bom nisso Oi Travou Hã? O binóculo Não pode passar por aqui Oh Esse é o limite Do mapa Eu disse Não é um limite Nem uma linha Então O que é? Que os binóculos Não conseguem passar por ali? Ah Homens são tão agressivos Quando eles querem alguma coisa Eles querem bem na hora Não é? Eu vou explicar tudo Quando chegarmos lá Então não coloca Suas calcinhas Na frente das suas calças Ah Por que que ela tá falando isso? O que que será que tem lá? Bem, então Por que não examinamos Os lugares Que nos chamam mais atenção? Sim Nós temos que fazer isso Se quisermos Ter algum ponto de interesse Quer dizer Examinamos os pontos de interesse Ah Tá muito frio Eu não sabia que ia nevar Olha que ótimo Rímio Que significa Que você pode andar por aí E tropeçar Que sua cabeça Não vai machucar Não fala assim Não é como se eu tropejasse O tempo inteiro Isso foi Isso foi muito óbvio Isso foi clichê demais É, foi Neve Uma mansão Quão É um ótimo simulador Pra um Jogo de morte Mas nós Não estamos deixando Pegadas na neve O que que tá havendo? Provavelmente Foi programado Dessa forma Assim Mas seria muito fácil De descobrir Quem é o culpado Ah Ah É Provavelmente Mas você não tem Que se preocupar Com isso Esse daqui É só uma simulação E não tem perigo algum Pra qualquer pessoa Vamos dar uma olhada Lá fora Nós podemos cruzar Aquele rio E ver O que que tem na capela Mas Como que nós vamos cruzar o rio Eu Não me lembro de ter nenhuma Ponte Meu céu Você é tão estúpido Você já tá chegando perto Do território Do imbecil Só vamos pra lá E eu explico tudo pra vocês Idiotas De uma vez por todas Caramba Mio Mio Que bom Algum problema Bem Bem Eu só estava de olho na parede E comecei a pensar naquilo que a Mio disse Sobre não existir nada além da parede Então eu comecei a pensar sobre a parede Que cerca a academia também Ou Não Deixa pra lá Esqueço o que eu acabei de dizer Nós devíamos ir Se nos atrasarmos A Mio Vai nos machigar Com palavras vulgares Tá legal Então vamos Eu acho Que preocupação é essa Do Kimo Ele já passou tanto tempo com a Mio Ao ponto dele se preocupar tanto com isso Tudo bem Vamos lá Essas escadarias estão me lembrando Outro jogo Mas tudo bem Eu tô curioso pra saber Como que vai ser lá fora Ah Pra onde eu saio Por aqui Eu acho que é Só pode ser Tem um tapete É Maravilha Aqui É aqui que vocês estão Maravilha E aí galera Como é que vocês estão Para de perder tempo aí Coçando a bunda E vem em mim Ah Digo Vem comigo Depressa Ai Mio Você pode falar isso Você já marcou Um encontro comigo Não Tem uma ponte aqui Como que nós vamos cruzar o rio Só pra vocês saberem A minha mágica não funciona Nesse mundo Não me diga que Teremos que nadar Tá bom então Eu não digo Além disso vocês Não podem entrar no rio No mundo virtual Então Nós deveríamos usar um barco Céu Você tá mesmo Tentando se fazer de idiota Não é Esse rio tem uma correnteza Muito forte Um barco seria levado rápido daqui Ah Desculpa Eu não Então Como nós vamos passar Sem uma ponte Eu já disse Nós temos uma ponte Tem um rio mais largo ainda Que se conecta Bem ali no final Próximo a ele Tem uma placa enorme Dizendo Mira e rios Aparentemente Ela era para a mansão Mas nós podemos usar Para fazer uma ponte com ela Então só precisamos Pegar a placa Ah Aham Mas eu vou pedir Para o Masaquista Aqui fazer isso Ele ama Ser usado What Chute Vai pegar a placa Por que Eu É vai lá pegar a sua placa What the fuck Qual o seu problema também Max Você tá com ciúmes Você teve a sua chance Qual o problema dela É Você é um masoquista What the fuck Por que 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 Espera um segundo Vocês todos pensam isso de mim E para ficar mais especial ainda Eu quero que você Volte para cá Engateando Como um cachorro Ah Não Eu Eu acho que eu vou voltar Andando normal Obrigado Ah Que papelão Hein E você Maquião Hein Botara Um Com ciúmes Sei lá Essa daqui é a placa Que diz Mira Hills Então eu devo Pegá-la Eu acho que Eu posso levá-la Os outros assim Meu Deus Essa coisa mais fofa Do mundo Cara O Chute Carregando uma plaquinha Eu achei que você Ia voltar Engateando Que nem um cachorro Você realmente achou Que eu ia fazer isso Tá Tanto faz Apenas para de perder tempo E coloca essa placa Logo ali Para a gente poder Atravessar o rio Tá legal Estão vendo? Ficou perfeita Nós temos agora Uma ponte pessoal Nós vamos andar Em cima dessa plaquinha Aí Ela vai quebrar Com certeza Seu cérebro é menor Do que as suas tetas Ô garota Eu já disse Que esse objeto Que nenhum objeto Aqui nesse mundo Quebra Oh então Então essa placa Pode ser um lixo Mas ela não vai quebrar Nesse mundo Não é? Essa placa É a única ponte Que nós temos Então Tentem não jogar Ela no rio Tá legal? Ah Isso é meio perigoso Ela pode ir a deslizar Se essa placa Cair no rio E for levada Nós não vamos ter Mais uma ponte Tá legal Já chega Meu Deus Isso é muito irritante Ah Não era mais fácil Oh Hum Então temos uma ponte Agora Ai graças a Deus Eu já estava desistindo Quando percebi Que não ia dar Para cruzar o rio E onde é que você estava? O que você estava fazendo Afinal? Eu estava na floresta ali Dando uma olhada Para ver Se eu encontrava Segredos do mundo Lá fora Mas infelizmente Eu não encontrei nada Bem Eu não estava esperando Que fosse tão fácil Assim mesmo Certo Gonta Ah Sim Ah O que que houve? Perfeito É melhor que estejamos Todos juntos Mesmo Para cruzar a ponte Hã? Como assim melhor? Ah Não é nada Ah Enfim Vamos cruzar logo Esse rio Ah Então tá né Estranho Ei Depressa Anda pessoal Tá Tarde demais Para voltarmos agora Tá legal Por que que o Kokichi Tá tão animado Com isso Cara Meu Deus Parece que você vai cair A qualquer segundo Mas ainda bem que é um jogo Ai meu Deus Que susto Chega que o conteúdo Isso foi muito estressante Mas Ainda bem que objetos Não quebram Era isso que eu tava falando Eles não quebram Então Nós Acabamos de cruzar Aquele desenho no mapa Não é? Vocês vão entender Quando fomos mais lá pra frente Tá legal? Por que não vamos lá checar? Ai meu Deus do céu Esse suspense Ah Ah Travou o jogo? Ah Não travou o jogo Eu só estupro E esqueci que eu tinha que andar Ah Eu fiquei uns 20 30 segundos ali parado Velho Ok Ah Ah O que O que foi isso? O que é isso? Não O que foi isso? Foi o que ele disse O que foi isso? O que que aconteceu? Eu não sei A gente teleportou Por um segundo Foi como se Minha consciência Ficasse toda preta E agora eu estou aqui Ah Isso não aconteceu Com os nossos corpos Mas Aconteceu aqui nesse mundo Ah Ah Como é que é? Mas Mas essa é uma descrição Bem precisa Nesse mundo Essa mudança Seria chamada de Como se fosse Uma tela de loading É É tipo Atravessar de um lado Para o outro Correto Digo Ah Ereto What? Ai O que que você tinha que usar isso? A primeira palavra Estava certa Ah Enfim Quatro olhos Você estava certa Tudo isso daqui Não passa de um mapa De loading Sendo carregado Ah Tem uns jogos Que se você Sai de um prédio E Faz alguma coisa Você tem que esperar um momento Para poder carregar O resto do mapa Bem Aqui Do lado de fora É a mesma coisa Porque isso daqui É um mundo virtual Dividido em dois Enormes mapas E essa linha Representa onde Que o mapa Se encontra Com o outro Pense nisso Como se fossem Dois mapas Diferentes Do mesmo quarto Tá legal De uma mesma forma Que nós temos que Atravessar uma porta Para poder ir De um quarto Para o outro Nós temos que Atravessar um mapa Para o outro Se quisermos Passar para o outro Ponto É isso que eu Não podia ver Então é por isso Que a gente não conseguiu Chegar com o binóculo Óbvio Duh Você não pode ver O que tem dentro De um quarto Se você fica Do lado de fora Olhando para ele Faz sentido Faz sentido Eu vou te dar Os créditos Por isso É um ponto De loading No mapa Ai caramba Isso é muito legal Não apenas Você pode ver Você se cortando Mas também Dá para ouvir O barulho Também Ah É Não dá para fazer Muita coisa Enquanto você está Na tela de longe De qualquer jeito Então Nenhum barulho Passa também Então a capela Fica bem ali Não é? Vem Eu Acho melhor A gente ir Então Não vai em frente Deus do céu Eu vou pedir Para você prestar atenção Caio Aqui Vamos ver Qual é a capela Eu ia falar Cautela Eu só espero Não ser convertido Ao atuísmo Será que aqui Seria o laboratório Da atua Seria incrível Aqui é a capela Tá uma bagunça Tá uma bagunça Não é? Ah Pera Foi aqui que ela Tacou tudo Então Para se limpar Para se livrar Das coisas Agora que vocês conhecem Todos os pontos importantes Do mundo virtual Vamos nos dividir Vamos nos dividir E procurar Será ele Ah Eu Ai meu Deus What Pera Parou Meu Deus O meu O meu controle Tá com algum problema Ele pulou o diálogo De novo Tipo Tava travado Em pular o diálogo Calma lá Ok Ah Eu acho que foi Aqui Segredo do mundo Lá fora Ah Então nós temos que Nos dividir Blá 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 Vamos nos dividir Para procurar o mundo Lá fora Então nós temos que Nos dividir Esse daqui A gente já viu O segredo do mundo Lá fora Também Monokuma Não nos deu muita informação Daquilo também Nós Vamos conseguir Mesmo sem saber O que é Não tem porque Perguntar Se nós Não vamos fazer Não é Nós temos que conseguir É isso mesmo Apenas fiquem de olho Para qualquer coisa suspeita E gritem se encontrar O barulho Parece que vai ser Algo difícil Para Nós Mas Eu acho que Nós vamos conseguir Enxergar Ah é Antes de nos separarmos Eu quero Perguntar uma coisa Para mim O que vocês Estavam cochichando Aí Coisa da sua vida Eu só aceitei Para de tentar Se meter na conversa Dos outros Com a sua Barriguinha De pneu Eu não tenho Barriguinha De pneu Eu não tenho Isso Definitivamente Mas Você não estava Negando A primeira parte Já Então Quem é que vai decidir Como nós vamos nos separar Apenas deixem Isso tudo comigo Eu vou descobrir Como nós vamos nos separar Aqui rapidinho Não 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 Pera aí Eu decido isso Eu conheço esse mundo Melhor do que você Então Eu decido Tá legal Eu quero que você procure Coquete Você está em cargo De cuidar do salão Tá legal Entendi Precisamos de mais Três pessoas Para poder ver a mansão Pode ser Pode ser qualquer um Esse plano Se tornou Muito De co... Muito Baguçado Bem rápido Então Gontha Deveria vir comigo Nós podemos procurar Pelos arredores Da mansão Já que ninguém Quer sair no frio Ok Gontha Vai com você Um verdadeiro cavaleiro Sempre se voluntaria Para o trabalho Sujo Então Você vai usar O Gontha De novo Eu estou decidida Eu também vou Eu quero ter certeza Que você não vai Você não vai abusar Do Gontha Nós ainda precisamos De mais Pessoas Para cuidar da mansão Deixa eu ir te ver Conosco Ok Ok Ai meu Deus A Mack está muito A Mack está com raiva Porque ela ficou sozinha Ai meu Deus Ela está com muita raiva Esses olhos Cara Eles não mentem Mesmo que eu pergunte Eu imagino que ela só vai perguntar Se eu quero morrer de novo É Eu deveria ficar quieto agora Tá legal pessoal Então Fiquem comigo aqui na capela E o resto Pode procurar Pelo Pelo resto No segredo aí Então Himiko Mack Mio E eu Ficaremos aqui Entendido Tá legal Então vamos procurar A mansão Nós temos que encontrar O segredo Do mundo lá fora Faça um bom trabalho aí Mack Meu Deus Ela está com muita raiva Ela é a coisa mais fofa do mundo É A Mack está com raiva Kurt Você fez alguma coisa Eu não sei Eu nunca vou entender as garotas Mack Pode falar Vai Se abra para nós Ela está com muita raiva É isso Obrigado por você abrir a mim Mack Tá legal Tá mesmo uma bagunça aqui Tem uma montanha de livros E posters E blá 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 Uma coisa que o Monokuma Eu estou cansada já Switch Se você quiser ajudar Por que não fica aqui Não Eu Eu só estava olhando Eu vou investigar a mansão agora Tá legal Então vamos para a mansão Ah ok Wait what Que susto Eu achei que eu tinha virado o Coquit Por um segundo Todo mundo cruzou a ponte Ok então Vamos começar a investigar a mansão Ops A minha mão escorregou Wait What O que você está fazendo What the fuck Meu Eu só vim aqui ver se vocês estavam bem E a minha mão acidentalmente escorregou Não escrava Foi obviamente de propósito isso daí Ah Não foi de propósito eu juro Foi só um acidente Shut up É melhor você parar de falar essas merdas Ou então você só vai atrair vadias sem graças e feias Entendeu Você quer passar o resto da sua vida cercado por vadias idiotas Isso nem foi um insulto Eu sou famoso para atrair gente feia Por que é que eles estão brigando Eu conheci muitas pessoas até hoje Mas Eu nunca conheci alguém Tão perturbado antes Shut up É sério Aquela garota é Meu Deus do céu Ah eu sinto muito E tinha mais uma pessoa Perturbada aqui O que as pessoas da capela vão fazer agora Eles não tem como cruzar a ponte É verdade Você só pode desconectar No salão lá na mansão Bem Talvez a Mio consiga consertar isso depois Vamos só Direto para a mansão logo pessoal Nós cuidamos isso depois Primeiro temos que encontrar o segredo do mundo lá fora Segredo do mundo lá fora Não consigo nem imaginar o que poderia ser Sendo que eu espero que Seja uma forma de sairmos daqui Ou melhor Do mundo lá fora né Talvez tenha alguma coisa de legal por aqui Não Não Aparentemente não Então Eu vou só voltar Em câmera lenta Você sente suas pálpebras pesadas E agora Eu acordei Gotta go fast O que eu tô fazendo Eu tô realmente Cansado cara Mas eu tô animado pra gravar também Porque essa parte tá muito legal O Gonta e o Kato vão checar os arredores da mansão E o terraço também Eu vou ver o salão Então Nós podemos ficar em paz Sumungi e Shuichi podem ficar procurando no refeitório e na cozinha Desculpe Shuichi É minha culpa que você tem ficado com alguém tão sem graça como eu É o meu sonho Sumungi Mas todo mundo aqui sabe Que um clima sem graça não é perigoso Ah Eu não sabia disso Gonta vai agora Está muito frio lá fora Então tome cuidado Você deveria voltar depois pra se aquecer Obrigado Mas Gonta está bem Gonta não é inteligente para ficar doente Qualquer um aqui que não for esperto o bastante não vai querer salvar ninguém Eles só pensam em si mesmos Oh Obrigado Ok Então vamos para a nossa conversa afiada e procurar logo Mas nós nem sabemos o que espera por nós Então tomei muito cuidado Tá legal? Pode deixar, Coquite Obrigado por falar o óbvio Ok Ok Vamos começar a procura Pera, por que o Coquite saiu sozinho? Aham Eu quero me apressar e encontrar logo esse segredo para voltarmos para casa Eu quero poder voltar para o meu corpo verdadeiro logo Ah Esses avatares não soltam com isso assim, sabe? Ah Avatares Tô só zoando É só uma piada Foi só uma piada Eu vou dar uma olhada lá no terraço Melhor vocês não perderem o tempo aqui, entendeu? Gonta 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 Está indo também Tchau, Gonta Hey Chute Nós devemos ir também Ok É, vamos Para aquela porta, bem ali Aqui deve ser o refeitório É, é o lugar onde eu vou É, ficar sozinho com a Tsumugi Você pode checar a cozinha, Tshuichi? É claro que sim, Tsumugi Com todo prazer Pode deixar, eu cuido da cozinha, ela fica bem ali Ai, meu Deus Tsumugi, depois me encontre lá na cozinha, tá legal? Ah E aí? Oh, pera Eu sou muito idiota Ah, tem várias louças aqui Várias louças, vários pratos e tudo mais Por que que eu mantei tudo isso? Mas de qualquer jeito, não deve ter a ver com segredo Qual o problema? Ah, eu vou checar aqui o refeitário Ah, é, foi mal Eu vou investigar a cozinha, eu só queria ficar um pouquinho mais de tempo com você Tsumugi, mas Tudo bem O que será que tem aqui? Eu sei que deveríamos estar procurando pelo segredo do mundo lá fora, mas O que é isso? Um objeto? Alguma coisa? Suponho que eu tenho que procurar por qualquer objeto suspeito Eu procurei por cada grão de arroz aqui nessa cozinha, mas Procurei por todo lado, mas não encontrei nada suspeito Talvez eu tenha perdido alguma coisa Eu vou dar uma olhada de novo Ah, sério? Mas foi só uma perda de tempo Eu não encontrei nada lá Já faz um tempo mais Eu não consegui encontrar nada aqui Se eu não encontrei nada aqui, então Não deve estar na cozinha É Talvez seja a cozinha O que será que eu faço agora? Procurei em outro lugar Ai meu Deus Tsumugi Como está procura aí, Tsumugi? Ah, eu não encontrei nada aqui E conta você Eu também não Cheguei por cada canto, mas não pude encontrar nada Eu estou começando a ficar preocupada Se realmente tem alguma coisa escondida aqui O jeito como o Monokuma disse que tinha alguma coisa Foi suspeito Bem, Monokuma Você preparou alguma coisa pra nós? Ah, é claro que sim Está curioso? Ah, vocês entenderam Eu também achei suspeito Bom, foi o Kukichi quem Conduziu a conversa Mas Por que ele faria isso? Ah, ah Tem uma coisa que já está me incomodando há um tempo O que é? Ah, o que está te incomodando, Tsumugi? É É que Pode ser só coisa na minha imaginação, mas Tinha uma janelinha pequena No refeitório E eu acho que uns 10 minutos atrás Eu olhei por ela e Eu vi a Mio lá Ah, ué Você viu a Mio? Mas ela deveria estar na capela E a ponte tinha caído Então, não teria como ela estar aqui, não é? Ah Foi por isso que eu achei que fosse coisa da minha imaginação Mas Eu pensei que eu deveria dizer de qualquer forma Ah Calma Ela, a própria Mio derrubou a ponte Por que em diabos que ela Não faz o menor sentido Como é que ela estaria lá no Ah, não Não Ah, por favor, não seja nada de ruim Esse barulho foi Isso soou como se alguma coisa tivesse caído com muita força Veio lá de fora, mas Tsumugi, vamos Meu Deus do céu Por favor, não Sempre que dá um barulho É alguma coisa de ruim De pressa Por favor Não seja nada Anda, anda, anda Cadê o Coquite? O Coquite deveria estar aqui, não é? Cadê ele? Não tem nada aqui na entrada Talvez do lado de fora Talvez Tenha algo caído do telhado Mas a única pessoa lá é Deveríamos chegar lá fora e Ah, não O Kibo, o que que foi? Espera, o que? O Kibo? Essa foi a voz do Kibo? Eu Acho que eu vi ele lá de fora Mas o Kibo, ele não deveria estar na capela? O que que aconteceu? Enfim Vamos lá fora Será mais rápido se nós Nos reunimos com todos Ok What the fuck, cara? Será que eles encontraram um jeito de atravessar Uma outra ponte? Oh Oh Chuite Sumugi Meu Deus Gonta Gonta Você viu o Kibo por aí? Não Não Gonta não ouviu Você não ouviu mais Eu ouvi a voz dele agora Então Alguma coisa caiu do telhado? Você ouviu um barulho alto, certo? Ah Gonta ouviu o barulho Mas Gonta não ouviu nada O que? Como assim? O que que isso quer dizer? Eu achei ter ouvido um barulho E a voz do Kibo também Mas Gonta não ouviu nada E quanto ao Kaito Ele deveria ter ouvido também Ele deveria ter corrido imediatamente O que que tá acontecendo aqui? Ei Ei Chuite Ah O que que isso significa? Isso é muito estranho Tá legal Meu talento é solucionar mistérios Então é isso que eu tenho que fazer agora Nós temos que descobrir Por que que o Kibo gritou? Vamos até a capela Alguma coisa deve ter acontecido lá Ah Certo Tá legal Mas como? Se não tinha uma ponte E... Não tem ponte? WTF? Eu ouvi o Kibo dessa distância Chuite Chuite Bem na hora Se tiver alguma coisa que possa usar como ponte Ah O Kibo está aí? Então Como nós ouvimos ele gritando mais cedo? Bem... Ei Não deveríamos se apressar Pra descobrir alguma coisa Pra substituir a ponte É Nós temos que fazer ela a tempo Hã? Fazer ela a tempo? O que você quer dizer? Ai meu Deus Ei O que que houve? Por que que vocês estão fazendo Uma barulheira aqui? Hum... Ah Eu não vi ninguém no refeitório Então Eu tava atrás de vocês Ha 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 Parece que todo mundo tá aí a ponte Agora que a Mio derrubou a ponte Kukichi Isso não é hora para rir Nós precisamos de alguma coisa para substituí-la Ah Oh Mas a ponte tá bem ali, sabia? Hã? Como assim bem ali? Hi 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 Vem aqui, pessoal Alright Ah Enfim, vamos Kukichi Disse pra gente Não se preocupar Mas agora eu tô preocupado Ah Vamos só expirar E ver o que acontece Oh, pera Ela travou Ela bugou Tão vendo só? A placa ficou presa Nesse pedregulho O mesmo que a minha A mesma placa Sabe que a minha derrubou É verdade Permitam o Gonta Gonta vai Pegar a placa É só o que vocês precisam Não é? Ok Agora Vamos voltar pra lá Todo mundo deve estar expirando a gente Ai meu Deus Cara Eu não sei porque Tô fazendo piada Ah Eles ainda não voltaram Oh Olha eles ali Então Gonta só precisa Colocar a placa Em cima do rio Mas a placa É tão fina Vai ficar tudo bem E se ela acabar quebrando Ela pode ser fina Mas ela é bem resistente Então Tem como você se apressar E botar logo como pode Ok Entendido Coitado Gonta Ok pessoal E aí Qual o problema? O que que houve? Eu explico depois Mas primeiro Precisamos desconectar Agora Desconectar? O que? Como assim? Hã? Cadê a Mio? Ah Uma coisa aconteceu com ela Como assim? O Cato também Não temos certeza Mas O avatar dela Não está se movendo Talvez alguma coisa Que tenha acontecido No mundo real Que esteja impedindo Ela de se mover Isso parece mal Gente Tá legal Vamos voltar para o saguão Imediatamente Ah não Ei Ei Onde está o Cato? Ah Eu não sei Eu Corri pra cá O mais rápido que eu pude Eu nem chequei o terraço Você nem se preocupou Em checar Pra ver onde ele estava Você é mais feliz Do que eu pensava O que? Eu fiquei com medo Meio Switch de pressa Ai meu Deus É sério Tá legal Anda Meu Deus do céu Cara Alguma coisa aconteceu Com a Mio Não pode Não Eu não quero pensar no pior Ela deve ter Sei lá Desconectada Pra fazer um lanche Mach Você checou o terraço Ele não estava lá O que? Ele não estava lá Como? Eu te disse Ninguém estava no terraço Eu tentei gritar Mas ele não apareceu Então Onde será que ele foi? Por favor Ele provavelmente Só deslogou o primeiro Mas não se preocupa Ele pode ser estupido o suficiente Para morrer Mas eu duvido Que ele tenha morrido Ai meu Deus Ok Uma das pessoas Tá parada E a outra Sumiu Eu suponho que seja verdade Eu não tenho que me preocupar com ele Eu tenho que me apressar E desconectar logo Eu tenho que checar a Mio Anda 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 Eu não sei cara Talvez A Tzumugi Viola na janela Não tinha como Como assim? Espera aí Switch Nós estamos desconectando Um de cada vez Gonta é o próximo Então o Gonta Só diz seu nome No telefone E alguém vem buscar ele Quem liga? Anda logo Faz isso Gonta Gonta Gokuhara Ele desapareceu Então é assim que funciona O logout Então os avatares aparecem Quando a gente faz logout Mas o avatar da Mio Ele estava lá Só não estava se movendo Não é? O que que isso quer dizer afinal? Eu não sei Ah enfim Vamos logo de pressa Sumonga Shirogane Oh Switch Você pode escutar Antes de mim? Tenho certeza que Sua intuição de detetive Está a mil Não é? Anda Vai em frente Isso é suspeito Cara Mas eu acho que Não tenho escolha Não é? É melhor Não perder muito tempo aqui Anda logo Oh espera Agora que estamos sozinhos Eu Quero te contar uma coisa Ai meu Deus O que foi? Você é bem útil Sabia? O que? Como assim? Então Que tal você parar De sair com aquele imbecil do Kaito E se tornar o meu amigo Ao invés disso Eu acho que Eu posso ser bem útil Para você também Sabe? Eu posso te ajudar A salvar todo mundo E eu sei que você Quer salvar todo mundo Certo? I'm... Shoot Saihara Eu fui rejeitado Mas eu não desisto Tão fácil Quando eu encontro Alguém que eu gosto Eu faço de tudo Para ele me notar Até mesmo Que eu tenha que estrangulá-lo What the fuck? Ah Eu acordei Quando eu abri os meus olhos Tudo que eu pude ver Era escuridão Eu tinha desconectado O capacete que estava na minha cabeça Estava bloqueando a minha visão Quando eu percebi isso Rapidamente eu peguei ele E o tirei da minha cabeça Mas quando eu fiz isso Uma visão nauseante Estava me esperando Não 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 Não